Esse é o Paulinho, o único moleque é boladão Oi, cala a boca, tua voz tá me irritando Toda vez que eu vou fuder, você fica me ligando Relaxa que eu tô transando Daqui a pouco tu me liga que eu já tô quase voltando Daqui a pouco tu me liga que eu já tô quase voltando Toda foda é boa, piranha nunca esquece Ela cuida do pau do jeito que nós merece Ela cuida do pau do jeito que nós merece Cuida do meu pau do jeito que ele merece Cuida do meu pau do jeito que ele merece Cuida do meu pau do jeito que ele merece Esse é o Paulinho, o único moleque é boladão Moleque é boladão Moleque é boladão Oi, cala a boca, tua voz tá me irritando Cala a boca, tua voz tá me irritando Toda vez que eu vou fuder, você fica me ligando Toda vez que eu vou fuder, você fica me ligando Relaxa que eu tô transando Relaxa que eu tô transando Relaxa que eu tô transando Daqui a pouco tu me liga que eu já tô quase voltando Acabou, tu me ligando, eu já tô quase gozando Toda foda é boa, piranha nunca esquece Toda foda é boa, piranha nunca esquece Ela cuida do pão do jeito que nós merece Cuida do meu pão do jeito que ele merece Música Música